Espaço para a descrição. Você pode colocar efeitos no seu texto e isso nos tópicos que nós estamos tratando aqui de formatação de caracteres. Vamos lá então. Vou abrir um texto que eu venho abrindo sempre. Onde estão eles? Onde estão eles? Eu selecionei com a setinha. Windows M Desktop, selecionei com a seta, achei o documento que eu quero. Teclar ENTER para abrir. Vamos lá. Não importa muito o que ele fala depois. Você vai conferir com o INSERT T. Por isso, eu pressionei o CTRL para interromper o que ele estava falando. INSERT T. Ok, é o que eu quero. Eu vou selecionar aqui o título, como eu tenho feito. Onde estão eles? Para isso, eu dei seta para cima. É o título. Tecla HOME. O cursor foi para o início da linha. SHIFT, seta para baixo. Onde estão eles? Selecionado. Selecionei a linha. Bem, para chegarmos à janela fonte, você pode pressionar SHIFT, CTRL, F. Vai abrir a janela fonte. E vai focalizar o controle fonte. Ou então, você pode fazer o seguinte. Terceira direita da barra de espaço. Menu de contexto. Menu. Pressionei. E fui para o menu de contexto. No netbook notebook, é a segunda direita da barra de espaço. Eu desco a seta até fonte. Copiar a opções de fonte. Fonte. Vou teclar ENTER. Fonte. Diálogo. Cor da fonte. Efeitos. Pressionei o CONTRA porque ele fala várias coisas que não importam para mim agora. Então, vou pressionar TAB até chegar nos efeitos aos quais a gente quer se referir. Vamos lá. Estilo da fonte. Tamanho. Cor da fonte. Isso tudo aqui a gente já viu, né? Estilo de sublinhado. Taxado. Caixa de seleção não marcado ALT mais H. Taxado. Taxado é um risco no meio da palavra na horizontal. Ok? Então, se eu quiser aplicar isso na porção que eu selecionei do texto, eu tenho que marcar essa caixa de seleção. Vou pressionar a barra de espaço. Espaço. Marcado. Marcado. Quer ver? Mais um TAB. Taxado duplo. Caixa de seleção não marcado ALT mais P. Muito bem. Taxado duplo. Se eu quiser aplicar a barra de espaço. Não quero. Então, TAB. Sobrescrito. Caixa de seleção não marcado ALT mais R. Sobrescrito. Sobrescrito, a gente utiliza, por exemplo, você vai escrever 10³. Então, fica lá. 1, 0, 3. Você digita. Depois, você vem e seleciona só o 3. Não é? Então, Shift, setinha, seleciona o 3. Quando chegar aqui, você abre a janela fonte, igual fizemos. TAB até Sobrescrita. Aí, você marcaria essa opção. Digamos que lá esteja o texto sobrescrito. Você quer tirar. Então, você abre a janela fonte. Quando você chega neste controle aqui sobrescrito, ele vai estar marcado. Aí, você desmarca. Ok? Vamos lá. TAB. Subscrito. Caixa de seleção não marcado ALT mais U. Subscrito é o inverso do que eu disse. O contrário. Sombra. Caixa de seleção não marcado ALT mais S. Sombra. Para quem nunca enxergou, às vezes, é difícil entender sombra. Sombra é assim. Você imagina uma mesa, você coloca a mão em cima da mesa. Depois, alguém vem e joga talco por cima da mesa com a sua mão e tudo. Você tira a mão. O que sobrou é a sombra da sua mão. Entende? Então, quando o sol bate nas minhas costas, na minha frente, aparece sol por todos os lados, menos naquela porção, naquele espaço que é compreendido pelo meu corpo. Ou seja, o sol não vai bater lá no chão porque eu estou impedindo. É a minha sombra. Então, se você quiser colocar sombra para o que você está escrevendo, você vai marcar essa opção aqui. Contorno. Caixa de seleção não marcado ALT mais M. Isso aqui é um efeito visual. Coloca um contorno nas letras. Relevo. Caixa de seleção não marcado ALT mais V. Relevo é exatamente a sensação tátil que você tem com braille. É algo que salta da superfície do papel. A superfície é plana e tem algo que salta. Baixo relevo. Caixa de seleção não marcado ALT mais B. Baixo relevo ao contrário. Tudo bem. Tab. Versalete. Caixa de seleção não marcado ALT mais T. Versalete também. É só uma questão de embelezamento. É um contorno. Todas em maiúsculas. Caixa de seleção não marcado ALT mais M. Todas em maiúsculas. Eu vou querer. Então, eu marco. Espaço. Marcado. Você pode colocar quantas coisas quiser. Porque quando você abre a janela fonte, você pode sair também fazendo diversas ações. Você muda a fonte. Tab. Muda o estilo. Coloca negrito. Tab. Passa para 24. Tab. Chega no sublinhado. Aplica no sublinhado. Depois que você fizer tudo, aí você dá Tab até OK e encerra. Vamos continuar. Tab. Oculto. Caixa de seleção não marcado ALT mais C. Oculto é quando você pega uma parte do texto, seleciona, marca aqui oculto. Não fica oculto na tela. Vai ficar oculto quando o documento for impresso. É raro usar. É raro usar, mas está aqui, né? Tab. Definir como padrão botão ALT mais D. Definir como padrão, né? Como eu contei para vocês em uma outra aula. Se tudo que você alterou, você quiser definir para um padrão que você vai utilizar nos seus próximos documentos, você tecla Enter e depois confirma. Mais um Tab. OK botão. OK botão. Vamos lá. Onde estão eles? Vou tirar a seleção. Onde estão eles? É o nome do documento, né? Que ele repetiu. Em branco. Onde estão eles? Vamos lá. Insert F para ver o que mudou. Estilo sem espaçamento. Times New Roman 20 PT Preto Negrito. Cancela alinhamento à esquerda. Espaçamento de linhas único. Cancela. Esse cancela é porque o risco que eu coloquei, né? Eu pedi para colocar o taxado. Simples, né? É como se você estivesse dizendo para o pessoal, esse item aqui foi cancelado e tal, né? Então, ele colocou cancela. Vou apertar Insert F de novo. Estilo sem espaçamento. Times New Roman 20 PT Preto Negrito. Cancela alinhamento à esquerda. Espaçamento de linhas único. OK. Já o maiúsculas, ele não fala, né? Eu teria que identificar por mim mesmo ao soletrar, por exemplo. Mas a soletragem aqui não vai ser muito eficaz porque eu estou usando o Daniel. Ele não informa isso bem. Com o sintetizador nativo do NVDA, sim. Quando ele está soletrando, por exemplo, aqui ó. N. N. D. Ele fala com naturalidade. Mas o NVDA, ele fala com naturalidade quando é minúscula. E quando é maiúscula, ele sobe o tom. Fica mais agudinho, mais fininha a voz. Tá bem? Então, você viu como aplicar esses vários estilos. Fica a seu critério utilizá-los ou não. E agora você sabe como fazer isso. Tá bem? Vamos fechar esse documento. Alt F4. Tab até não salvar. Cancelar. Saiba mais. Salvar botão. Não salvar botão. Enter. Desktop. Desktop. Ok, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tchau.